Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a família LN, se não é inscrito no canal, clica aqui abaixo no botão vermelho e se inscreva-se já. Não esquece do seu like, muito importante para nós. Muito obrigado a todos os acessos e like, por favor. Vamos continuar nessa batida, tamo junto até depois do fim. Hoje, dia 7 de outubro de 2015, tamo aqui com o celular do papai aqui, lendo alguns comentários aqui pra vocês aqui, que vocês lembraram de mim. Muito obrigado por tudo, Pedro Santos, Caio Martins, David Batista, Gabriel Reider, Gabriel Milani, Felipe, João Vitor, Rian Jesus, Pedro Henrique, Gilberte, Douglas, Andrew, Felipe, Assis, Rafael Nascimento, Lucas Oliveira, Matheus Barros, Alexandre, Dan Oliveira, moleque lá de Santos. Lembro de você, viu cachorro, tenho cabelinho igual o meu, chave idade, tamo junto, lembro de todos vocês, vocês fazem parte da minha vida em cima da minha motocicleta. Marlon Souza, Dereck Leite, Jonathan, James Fernandes, Matheus, Venâncio, Henrique, Bruno, Lucas, Kaique, Johnny, Rafi Machado, Eric Silva, Eduardo Henrique, Lion, Empa, Matheus Fernando, César Silva, Silva Wesley, Leonardo de Gino, Wagner Garcia, Diego Silva, João Pedro Moreno Nunes, Kelmer Amaral, Eric Wendel, Ederson Souza, Matheus, Rony Oliveira, Túlio Pereira, Rafael Costa, Carlos Henrique, André Alves, Manzo, Alves, Gu Oliveira, Cleverson Oliveira, João Paulo, Gabriel Silva, Matheus Henrique Soares, Samuel Mendes, João Daniel, Isaac Sena, Júnior Barbosa, Paulo Davidson, Pedro Lucas, Guilherme Henrique, Lucas Santos, Matheus, Matheus Antônio, José Nery, Arthur Rodrigues, Henrique Caetano, Eriton, Israel, Vitor Melo, Matheus Ribeiro, Leonardo Custódio, Hugo Negrini, que me trombou lá em Brasília, Luca Adelino, Rodrigo Lima, Matheus Demache, João Vitor, Gonçalves, Samuel Cartacho, Thiago Dourado, Vi Ribeiro, Derck, Henrique, Gustavo Oliver, Mergulho Noleto, Vinícius Bonfim, Joel Martins, Jaqueline Silva, Lucas Astolpi, Flávio Decessari, Cauã Lucas, Rodrigo Caio, Matheus Silva, o Marlon, que me trombou lá em Brasília também, meu irmão Rafael Moreira, Aleandro Matheus, Lucas Alexandre Rocha, Isaac Teodoro Rivaldo, Isabela Nicole, é que enfim uma menininha aqui né parceiro, outra menininha, Camila Cristina, PH Pedro, Guilherme Pereira, Matheus Oliveira, Douglas Henrique, Vitor Oliveira, Douglas Santos, Matheus Harper, Victor Santos, Luquinha Silva, Gustavo Fernandes, Lucas Silva, Thiago Leite, Pedro Amorim, Alex Santos, Aniel Martins, Gabriel Mendes, Bruno Almeida, João Baik, Victor Carvalho, João Oliveira, Herbert Becker, Diego Assis, Marcos Araújo, Esther Leite, mais uma menininha, Cleiton, Santos, Alex Cristo, Everton, Rian Silva, Maicon, Davi Santos, ô mano, você tá me achando meio chato, mas isso aqui realmente é a minha família, é meus inscritos, meus brothers, aqui nós não liga pra marketing, nós não liga pra nada, apenas pra vocês, alegrar cada um de vocês, fechou? Pedro, Pedrinho Luz, Gabriel da Luz, Igor Pereira, Adriano, Vitor Moreira, Erick Souza, Lucas Rames, João Vitor Lima, Elias Fontenari, Luan Pachoal, Igor Gustavo, Vitor Gomes, Josuã Cristian, Gabriel Casagrande, Dione Santos, Joe Silva, Giovanni Silva, Lipinho Chaveta, obrigado meu irmão, pela homenagem que você me fez, assisti lá, comentei lá, ficou muito bacana, a todas as homenagens que vocês fazem por mim, vocês são pica do grau, meu irmão, Vinícius do Grau, é nóis, pica do grau, pica do vral, é tudo nosso, Gabriel Roberto, Thales, São Geraldo, Rubim, Rubim Zaias, Gilson, Gleito, Vinícius Duques, João Victor, Pablo Amorim, João Freitas, Ítalo Gabriel, Felipe Laran, Lara Ferreira de Souza, Nossa Senhora, hein meu brother, que nome do malandro, hein, Ximaria, Marquinhos Alves, Davi Reis, Vinícius dos Baixos, Tainá Machado, mais um anjinho, Josiel Francisco, Biel Santos, Igor Ferreira, Sandro Marvila, Lucas Montalvão, Guilherme Moreira, Mariana Ingle, Ingle, oh, obrigado meu anjo, Vitor Hugo, Rafael Alexandre, Cauê de Souza, Luiz Henrique, Guilherme Goiz, Matheus Lima, Caio Sodaro Lima, Diogo, Iarram, Iarram, acho que é isso tio, Thiago Sorrentino, Vitor Santos, José Engravatados, LN421, Mateus Oliveira, Yuri Vinícius, Vinícius Vidotti, Cauã, Cauá, é Cauã, Henrique, Eduardo Thiago, Matheus Fernando, Gustavo Santos, que me trombou lá em Brasília também, Lucas Fonseca de Goiz, Alex Bermascos, parabéns, esse moleque aqui é meu inscrito desde, acho que desde os 100 inscritos, mano, esse moleque aqui, vocês são, faz parte da minha vida aí, da minha respiração em cima da motocicleta, Yuri Rodrigues, Alexandre Bastos, Luiz Gustavo, Matheus Cardoso, Estevão Alves, Davinho, ZS, João Dias, Eduardo Belo, Jonathan Ragaço, Sandrinhos Vergas, Victor Oliveira, André Melo, Bergui Soares, Alef Stonnelles, Jean Ranieri Barros, Vitor Souto, Natan Anderson Souza, Cássio Freitas, Matheus Felipe, Maico Gomes, Júlio Alves, Pedro Felipe, Daniel Araújo, Renan Augusto, Rodrigo Pavão de Frantas, Rinaldo Fernandes, Leonardo Drummond, Vini PV, Tiago Oliveira, Fabiano Oliveira, Júnior Rocha, Gabriel Clark, Gabriel Aguiar, William Freitas, Tiago Silva, João Rodrigues, Felipe Oliveira, Diego Henrique, Douglas Santos, Wagner Bragança, Tainá Maciel, Wendry Botelho, Felipe Soares, Giovanni Lopes, João Maria, Luiz Rosken, Flávio Matheus, Alessandro Victor, Guilherme Camara, Guilherme Lugarini, Eric César, Diego Rezende, Eduardo Chagas, Matheus, Butikval, olha o nome do cara, Butikval, Pedro Augusto, Pedro Vinícius, Daniel Calvante, o tal de Paulinho, Igor Moraes, João Vitor Alves, Cauê, Arthur Léo Fernandes, José Francisco, Vitor Augusto, Luiz Felipe, Cauã Rossi, Roberto Silva, Mayra, Chinesinha, Elia Sampaio, o dono dessa página pode adicionar no Facebook, Romildo Lopes, Vanilso, Sannes, Marlos, Leão Lima, Lucas André, Vittin Silva, Álvaro Ferreiro, Vitor Medina, Gabriel Paulo, Adriano, Gabriel Vanilso, Lucas Grânce, Wilson Soares, Vinícius Galvão, Jonathan Goss, Gabriel Walker, Lucas Soares Vênix, Marcelo Júnior, Álvaro Rimas, Samuel Van Seist, Arthur Oliveira, Vinícius Rodrigues, Jonathan Isadoro, irmã, irmã, eu, Jota, é nóis sempre, Matheus Soares, Antônio Marcos, Everton, Gabriel, Alisson, Túlio, Matheus Dias, Aladione, Eudelan Alves, Leonardo, Wilton Silva, Lucas Silva, Ademar, Anderson Santos, João Vitor Nunes, Lucas Astolp, Douglas Estevam, Johnny Santos, Paulo Gabriel, Richard da Silva, Diego Wilder, Eric Santana, Lucas Silva, Jonathan Gomes, Vitinho, Matheus Alves, e muito obrigado aí, melhores moto filmadores do Brasil, obrigado pelo feliz aniversário, Mike Vinícius, Roberto Felix, Vitinho Henrique, João Silva, Keanu Eralves, Marcelo Ornaghi, Alain Kleber, meu brother, Alain, aí é chave, encaixou, Vitor Manuel, Arthur, Jonathan, Juliano, Barbosa, Felipe Aguiar, Matheus Henrique, Rodrigo Lima, Cassiano Evangelista, Arthur Campos, Cassandra Soares, ô meu anjo, obrigado, Luan, Luan Gustavo, Guilherme Aversa, Ramon Caetano, Carlos Augusto, Matheus Vidinha, Matheus Nogueira de Souza, Vinícius, PHZL, Brasílio Santos, Gustavo Santos, Gabriel Uchila, Vitor Gabriel, Juan Ferreira, Bruno Soares, Vinícius Henrique, Nandinho, Santiago, Rafael Brô, Danício Juninho, Juan Oliveira, Renato Silva, Marcos Eduardo, Marque Natan, Juliana Henrique, Lucas Justino, Matheus Leve, Bruno Couto, Nicolas Remédio, Amanda da Silva, Ramon Oliveira, Felipe Barros, Matheus Almeida, Vanildo Florencio de Sena, Matheus Bala, Ricardo Galba Moura, parabéns, eu venho agradecer a Deus aí a vocês primeiramente, pelos parabéns a todos vocês que vieram aqui hoje para visitar meu aniversário, pelos presentes pessoas que vieram no estacionamento hoje, como o Gabriel Souza, o Dudu, o Giba, a todo mundo que veio hoje aqui para visitar esse meu aniversário, a todos vocês que lembraram de mim todas as páginas, vontade de arrotar tio, desculpa, a todos vocês que acompanham o meu canal, ah, deixa eu só fazer um lembrete aqui rápido, fazer um lembrete aqui rápido, botar a senha aqui, peraí, fazer um lembrete aqui rápido, que todos os comentários que vocês postam eu visualizo, então eu venho agradecer a todos vocês que comentam meus vídeos, como esse aqui, muito obrigado pelos likes, vamos ver se a gente sempre passa dos 10 mil likes, ó, todos vocês aqui que comentam meus vídeos, a todos, Gabriel Campos, a Isabela Ferreira, o Gabriel Souza, deixa eu ver quem comenta bastante, que sempre tá, o Carlos Vinícius, né, do Rio de Janeiro, deixa eu ver quem mais que sempre comenta aqui, o Pato TV, o Brother do Mítico, sempre comenta meus vídeos, é, a todos vocês que sempre comenta meus vídeos aqui, é um prazer enorme de cada um de vocês ler o comentário de vocês aqui, às vezes passo horas, lembro o Pedro, o papai dele trouxe ele aqui, o Pedrão, a todos vocês que comentam, o Magrão da XJ, tem o, tem o Gerson Lúcio, é, deixa eu ver quem mais que sempre comenta aqui, aqui tem bastante comentário, graças a Deus, mas eu sempre leio todos, tem um, é, o, que é o, que é o Vitor, né, é o, RJ Gamer, se eu não me engano, Vitor Campos, o nome dele, ele sabe quem é, sempre comenta também meus vídeos, tem uma, uma família de Sergipe aí também, família Bezerra, a Nanda Silva também comentando aqui sempre, muito obrigado gatinhas, nenéns, lindos e lindas do canal do LN, da família LN, por vocês sempre comentarem meus vídeos, eu fico muito feliz com isso, sempre quando eu posto um vídeo, eu tento responder todos os comentários logo de cara, né, quando eu posto o vídeo, então fica ligeiro, sempre quando o vídeo entra no ar, você pode ser respondido, né, aqui tem bastante, graças a Deus, mas eu tento responder a todos logo de cara ali que estão postando, posso responder você aqui também, então eu venho agradecer também todo o pessoal do Maranhão, é, todo o Nordeste, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, é, Amazônia, o pessoal do Amapá, do Acre, Tocantins, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, logicamente, todas as quebradas, vem com nós aí na garupa do XJ, a todos vocês que comentam, curte, compartilha o vídeo aí, que me ajuda bastante, ô Thayna Barbosa, eu uso sim o Snap, não uso tanto, porque trava muito no Android, mas eu uso sim, meu anjo, a todos vocês aí que comentam meus vídeos, sempre tá comigo aí, o G72 sempre tá presente também, a toda molecada que comenta meus vídeos aqui, os gamers, principalmente, as mina, muito obrigado mesmo, vocês são, essa é a minha respiração em cima da motocicleta, Deus vai na frente, vocês vêm na garupa, se divertindo sempre, esse vídeo foi de agradecimento a todos vocês, a Deus, por vocês sempre virem na garupa aí, o Reinaldo XJ comenta a todos, o moleque é pica, mano, todos aqui são pica do Londrossauro, sempre comenta meus, sempre comenta os vídeos, fale de onde você é, o que você acha do vídeo, dê sua opinião também, é muito importante pra nós aí no YouTube, né tio, muito importante mesmo, pra gente que faz um trabalho bacana aí pra alegrar vocês, fechou? a vocês que usam a minha foto de perfil, a todos, a família Liene, sempre comenta também, o Gabriel Campos aqui, todo dia eles, moleque, sempre comenta, que moleque é foda, tio, vocês são pica mesmo, sei que fiz grandes amizades, não tô presente no salão duas rodas, mas com certeza eu estou com vocês aqui, tá ligado? de todos os jeitos aqui, de todos os modos que vocês pensam, eu estarei aqui, ó, 3230 curtidas, vou agradecer a todas as mensagens também, que vocês postam pra mim de coração, sabe, que vocês querem me presentear, muito obrigado, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, vou deixar um endereço, que eu não fiz caixa postal ainda, preciso fazer, ó, o Victor Eduardo, é Victor Eduardo, o nick dele lá no YouTube é RJ Gamer, moleque, comenta todos os meus vídeos, ó, vocês, ó, mano, mensagem toda hora chegam pra mim, ó, parabéns, parabéns, todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo, ó, vocês são pica do Londrossauro, muito obrigado aí, Deus primeiramente ter colocado vocês na minha vida, e vocês aí tá seguindo meus vídeos, certo, mano, curte minhas fotos lá no Instagram, curte minhas fotos na página do Face, curte tudo, vocês são pica demais, tio, pica demais, demais mesmo, ó, todos vocês que curtem aqui, que me seguem no Instagram, ó, todos vocês aqui, que me seguem aqui no Instagram, curte minhas fotinhos, é, que eu posto pra vocês aqui, ou um pouco da minha vida pra vocês, que eu tento alegrar vocês, meus cachorros, a minha felicidade, meus videozinhos, os brother que eu conheci através do YouTube, vamos ver aqui, peraí, rapidão, Snapchat, vou mostrar pra vocês que eu não consigo adicionar ninguém, consigo adicionar alguns e o bagulho trava, mas vou mostrar pra vocês aqui, clico aqui, pá, ó, quem quiser adicionar aí, moleque, só colar aí com nós que é tudo nosso, vamos colocar aqui, me adicionou, ó, o bagulho já tá bugado, você já viu, né, a câmera bugando, ó, ó, vou adicionar, porque eu adiciono todo mundo, tá ligado? Ó, 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 bugado, moleque, ó, bugou, ó, ó, vixi, 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 o celular tá com traumatismo eclareano, cachorro, família aliena é monstra demais, ó lá, ó, vou adicionando, tá ligado? Ó lá, os que dá, vou adicionando, daqui a pouco trava, tio, ó lá, ó, adicionei, vamos adicionar, ó, tá adicionando agora, vamos lá, adiciono de pouquinho em pouquinho, ó lá, já deu, já deu, já deu problema, ó lá, o bag request, ó, 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 tá vendo? Aí eu tenho que fechar, abrir de novo, às vezes não vai, mano, é foda pra adicionar vocês no snap, cachorro, mas adiciono sim, de pouquinho em pouquinho, você vai ser adicionado, certo, mano? Então eu vou agradecer todas as gatinhas, todos os comentários a vocês, a Deus, primeiramente, vocês terem lembrado de mim do meu aniversário, a todas as páginas, vocês que compartilham o vídeo, não sei se eu falei o nome de todo mundo, mas todo mundo que me desejou um feliz aniversário, eu falei na página, pessoal que curte minhas fotos no Facebook também, que me deu aniversário, muito obrigado, mano, vocês terem lembrado de mim, pra mim já foi um, foi um sonho de verdade, né, tio, de vocês, de ter toda essa rapaziada aí, lembrando que eu existo, tá ligado? Família LN, tamo junto até depois do fim, quem não gosta ainda não conhece, fechou, família? Então vamos compartilhar esse vídeo aí no Facebook com seus amigos, pode ser que seu amigo foi falado o nome dele no vídeo, vamos aí me acessar as minhas redes sociais que tá aparecendo aí abaixo, me acesse, não vamos esquecer de acessar meu site, ln101.com.br, tá aparecendo aí no vídeo pra vocês também, não fiquem bravos comigo, porque o correio entrou em greve aí esses tempos, atrasou bastante encomenda, mas fica tranquilo que se acontecer alguma coisa eu mando outra, se não devolvo o seu dinheiro de volta sem problema, não tem problema, certo, mano? Eu não dou as camisetas pra vocês porque o custo é muito caro, mas se fosse um custo bem baixinho, ou fosse pica mesmo das galáxias, igual os caras falam que eu sou playboy, mas nós ia arrecadar camiseta pra todo mundo aí, mas infelizmente, né, tio? Nós tá no corre, fechou? Tamo junto, até depois do fim, amo vocês, um beijo, sinto-se abraçado por mim, pela minha moto, que essa moto eu amo demais por ela, eu conheci todos vocês, fechou? Então, conto com o like de vocês aí, compartilhamento, vrau, vrau, pra ponte, pro Colômbia, nós que tá chavão no bagulho, os caras falam, pô, dá um capacete, papo, a Eleni, pô, esse Samarino aqui é de malandro, meu truto, bagulho é chapa quente, só falta a caixa de entregar pizza, tá ligado? Sou tarado no Samarino, um beijo, fui, ou vocês querem ir comigo até ali em cima, ali, vamos dar uma voltinha ali com vocês, ali, só pra desparceiramente, e aí a gente, cerra o vídeo, né tio, vamos que vamos, daquele jeito que nós gostamos, esse jotão no canal, bem rando, e louquita-se da mente, é a moto que mais berra do YouTube, sem comparação, bagulho é chave, não adianta você falar, porque não existe, quem vem aqui, às vezes me conhecer, tá ligado, já viu de perto, que o bagulho é monstro, monstro, desceu um cara de carro aqui, falou, pô tio, ele é moleque, beleza, parece que vai chover, tio, é moleque, beleza, beleza, meu truto, pô parceiro, eu vejo você passando na rua, tio, e o bagulho, o pé, pra caralho, é monstro, eu sou seu fome, mas o cara nem tipo, tá ligado, é, nem sabe que eu faço vídeo, nem nada, ele veio passando na avenida, tio, que o bagulho é monstro mesmo, ó, vamos dar uma voltinha aqui em cima, só pra dar aquela desparecida de mente, né moleque, tá ligado, a voltinha no CJ, o bagulho dá uma esquentadinha, ó, não tem nada, tio, aniversário do carro na 4, ó, daquele jeito, tá ligado, bom família, vem recebendo muitos, muitos recados de acidentes, aí rapaziada, vamos pegar leve aí no bagulho, mano, ninguém quer ver você morrendo, meu truto, não sou santo, tá ligado, mas faz o bagulho na consciência, porque é o seguinte, mano, eu sonho com vocês, tendo uma XJ pra vocês, uma Hornet, o que seja, tá ligado, uma bicicleta motor, não tem problema, que seja a bicicleta pra você pedalar, tá ligado, é nave, o bagulho tá na, é seu, ó o Gabriel, vocês são um pica do Londrossauro mesmo, já vão, moleque, ó porra, parece que o bagulho vai sair do chão, brau, 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 toscutu, toscutu, gordinho do Vectra, você dá e fala, caralho, Bruno, não tio, rapaziada, quer vidinho longo, então toma, né tio, toma de assalto, aniversário chapa quente, passei aí com saúde, graças a Deus, passei com bastante amor no coração, isso é importante, tá ligado, acho que isso aí já, já fez meu dia feliz, tá ligado, não precisa de sonhos, e nada conquistado, acho que além de tudo, é só família, você com saúde, as conquistas vem com você, né tio, que, tudo depende de você, da sua fé, do seu trabalho, do seu suor, e a gente dá maior força aí, pra todos vocês aí, conseguir o de vocês também, tá ligado, que nós quer que vocês tenham, o carro tubo de vocês também, a nave de vocês, esse jotão de vocês, eu já falei, né tio, a diferença de nós aqui, é que eu tenho uma câmera, nós temos uma família monstro, mas a Leandro é de carne e osso, igual vocês, cada um tem, tem duas mãos, dois pés, igual vocês, dois braços, e nós cai pra cima, certo, Malandro, vem com nós aqui, que o sistema aqui, é chapa quente, moleque, vamos dar um rolezinho, aqui de Malandro, tá ligado, tá ligado, chapa quente, aquele que vocês gostam, na moral, tranquilão, Vixe, maria, alguém passou mal na escola, tomara que esteja tudo bem, né tio, já vê bombeiro assim, se Deus quiser, vai estar tudo certo, Malandro, tá um tempo gostoso aqui em São Paulo, meu chapa, que delícia de tempo, só não tem um fluxozão, mas ela tá dando aquela voltinha, né, daquele jeito que nós gostamos, fica em choque não, tio, pagu no pé velho, é pânico, os playboys ficam em choque, geral, não entende nada, o microfone aqui tá osso, hein família, se eu cortar umas partes do vídeo, é que o bagulho, parece que tá quebrando, tio, se eu cortar umas partinhas do vídeo, é porque o bagulho, ficou meio ruim as partes, tá ligado, fica à volta, o bagulho é assombradouro, meu truta, fechei o bolso aqui, mano, caralho alto demais, velho, ai tá fechando o porquete, fechando o porquê nessa porra, tem que abrir, caralho, o bagulho é chapa quente, meu truta, ou abre, ou toma borboletada na azureba, já pra ficar espertão, xiu, o bar só macho, tio, caralho, é foda, hein parceiro, tem que ter umas menininhas, né meu truta, tem uma dúzia, parece que tá grávida ainda, com a barriga quebrada, ai dá ruim pra nós, ai esse jatão, eu vou ficar sem ninguém, botar a mina pra estourar o pneu, tio, o bagulho é monstro, o bagulho é monstro, o bagulho é monstro, né tio, se prepara pro rolê, que eu não vou ficar moscando, o bagulho é monstro, Aqui só tem playboy, tio Aqui é como se fosse genófilo Tá ligado? Aramba, logo a blazou, né, tio? Isso é que vai dar ruim pra nós Na moral, né, tio? Na moral, na moral, cachorro Na moral Nós tá de jaqueta no Brasil Boots da Adidas, xixi Maria Aí é breque Aí o bagulho é breque Caralho, o bagulho é a maior chave, hein, cuzão O bagulho berra lindo demais Olha pros lados, vê se vem carro daquele pique, né, tio? Vai, caralho Vai ter partidões, não, tio, o bagulho é a original Caralho Passei por ali? Ou será que de longe o bagulho disparou? Ah, falei, caralho? Aí eu vou falar pro senhor, já tava procurando um... O médico, parceiro, eu tô rindo, ô, parceiro O bagulho já não tá escutando mais nada E foda-se de ficar escutando mais nada É nóis, cara Vamos dar a volta, vamos pular ali E aí, meu truta Dá roda, parceiro? Você tá fazendo o que por aí? Tô, tio Ô, gente, boa noite, tudo bem? Vixe, o bagulho tá filmando, parceiro E aí? Se ela acompanhar, fodeu Foi em Deus, né, tio? Vamos chegar lá Vamos lá chegar lá um dia, né? Você tinha uns 5 mil casos É, tio Eu vi, mano, eu arrachava o vídeo Sabe por quê? Porque os caras sempre filmam os bagulhos mal sérios Sem filmar a porta de escola E eu comecei a arrachar o... É, né, tio, fazer os rolês que eu sempre fiz É hoje? É nóis, cara Obrigado, moleque Tamo juntão Valeu, mesmo Satisfação é minha, mano Beijão pra você Bom rolê aí, parceiro É nóis Peraí, vamos voltar na outra ali de cima Peraí, peraí Os caras tá aqui Os caras tá ali Vamos entrar na próxima Tem saída essa porra? Tem saída não, tio? Tem saída Vamos entrar aqui Bagulho, mó viela da porra, tio Porra é essa, tio? Tá todo mundo louco aí, caralho E aí, meu truta, da hora? Caralho, mano Beleza, truta? Isso tá fazendo o que eu pensei, tio Nada, tio Deixa o bagulho aqui, caralho E aí, o carrão, como é que tá? Ô, seus trouxas Vocês acharam que não era, né? O que? Não é o que, tio? Fala de Guguinhas, bola de fogo do carrão Quem é? E aí, meu truta, da hora? Tudo bem? Beleza pura, mano? Tu me conhece? Guguinhas da onde? Ah, o carrão, cara Tá, tio Tá gravando? Tá, caralho Vamos lá, cara Esse cara é louco, velho Aí, ó Aê, tiozão Tamo daquele jeito, cara Escapamento à tala Falou, molecão Se cuida aí, parceiro Valeu, valeu Não bebo, tio Não bebo, pai Falou, papai É nóis Vamos juntos, família O cara é loucão, meu truta Eita porra Bebaço Fiquei bêbado Só com Só com as palavras do mano Eita porra, tio Faz tempo que eu não vejo álcool Quando o bagulho vem assim Na sintonia forte O bagulho já é embebada Valeu, família Obrigado pelo reconhecimento E lembrando Se beber não dirija, né, tio Eu não bebo de nenhuma ocasião, né, tio Vai de táxi O bagulho ficou na novela Meia hora o vídeo Foda-se Vamos assistir essa porra Vai, caralho É vral, porra O pé ficou assim, ó Abaixa e entrava e saia Que eu só pum Tá ligado? Só coloquei o pezinho de boa Se liga, Santa Ceia É o nome de uma balada, tio Os caras já me crucificaram Porque eu falei Santa Ceia, meu ovo Mas não foi relacionado Deus me livre A Jesus Cristo A nossa fé, tá ligado? Foi relacionado à balada Certo, família? Amém Amém